Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Duda. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje, vamos mostrar algumas imagens que fizemos em um final de tarde na Praia de Candeias, que fica na cidade de Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco. Mas antes, se não é inscrito, já se inscreva no canal e deixa um like. Vamos para o vídeo? A Praia de Candeias fica a cerca de 18 quilômetros de Recife. Ela é protegida pelos arrecifes de Candeias e, na maré baixa, formam belas piscinas naturais, onde é possível mergulhar, além de ser um ótimo lugar para esportes como bike aquática, caiaques e stand-up. E aí Se inscreva no canal A Praia de Candeias é uma praia bem tranquila Tem uma boa faixa de areia Que propiste uma boa caminhada Ou simplesmente curte a paisagem Fica próxima da Ilha do Amor E da Praia do Paiva Outros belos lugares do litoral sul do estado Os dois sem vídeos no canal No final desse vídeo Vão aparecer os cards para você acessar Não deixe de conferir Não deixe de conferir Não deixe de conferir Não deixe de conferir Este é o Luke Nosso cachorrinho Vejo a alegria dele correndo na areia E tomando banho de mar Nesse dia ele chegou morto de cansado Em casa Deu um trabalhão para dar um banho nele Mas valeu muito a pena Por ele ter se divertido bastante E a gente também, não é? Bem gente, vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau